Música Você me feriu, traiu o meu amor Jogou fora o que eu te fiz E partiu pra ser feliz Só Deus sabe a dor Que em mim você causou Eu só peço a Deus Que descubras o amor Depois que Deus em mim Obra nova realizou Seu espírito mandou Nova criatura eu sou Sorrindo eu vou te ver Mesmo que longe de mim Pois você também nasceu pra ser feliz Perdoar é tão difícil O coração só quer chorar Te queria ao meu lado Mas eu vou te libertar É mais fácil ver árvore Plantar sem alto mar Mas Deus me aumenta a fé Eu vou te perdoar Mas Deus me aumenta a fé Eu vou te perdoar Mas Deus me aumenta a fé Eu vou te perdoar Muito bem Que alegria poder marcar esse encontro com você Eu sei que muitos de vocês nos veem Tanto pela televisão Alguns nos assistem pelo Youtube Que alegria poder fazer companhia um para o outro Que alegria poder dividir a vida Ter um sirineu Que nos ajude A carregar a cruz Esse é o propósito Singelo Simples e humilde desse programa Ajudar a cada um de nós A carregar as nossas cruzes com amor Com alegria Eu sempre gosto de dizer que A cruz para nós Ela é semente de ressurreição Ninguém vai ver a luz Sem antes passar pela cruz Muita gente quer o holofote primeiro Não entende que antes holofotes Há cruzes Que o caminho é todo ele feito de cruzes Mas que calvários não são definitivos É a Páscoa que é É a ressurreição que é definitiva Não os calvários da vida Vale a pena abraçar a cruz com amor Tem gente que empurra a cruz com a barriga ou com raiva Mas existiu um que ao invés de empurrar a cruz A abraçou Jesus Nos ensina a abraçar a cruz das renúncias Dos sacrifícios Nunca se esqueça disso Há aqueles Tem três tipos de pessoas na vida Aqueles que empurram a cruz com a barriga Pode ser o matrimônio O problema que tem Aqueles que Já que estou no inferno Abraça o capeta Que é triste Uma pessoa que pensa assim Já que eu estou com essa cruz Tem que aguentar mesmo E o terceiro tipo de pessoa É aquele que abraça a cruz com alegria Porque sabe que se não abraçar a cruz Não vai vencer na vida Esse terceiro grupo de pessoas Que é abençoado por Deus Seja assim Faça assim E hoje nós vamos falar sobre algumas cruzinhas Que aparecem na nossa vida Quem não tem umas cruzinhas de brinde De vale-brinde Que de vez em quando aparece Cruz mandada Nós vamos falar hoje O tema do programa Amar os difíceis Isso mesmo Amar as pessoas difíceis Esses dias me chocou muito Na imprensa brasileira Um moleque dependente de craque Que desesperado para vencer a droga Falou para a mãe Mãe Você deve ter assistido na sua TV A próxima vez Se tiver vontade de ir lá usar Está vendo essa corrente? Eu quero que a senhora amarre a minha canela Para que eu não vá Gente, a que ponto que chega? Essa cena desse moleque Pedindo para que a mãe o amarrasse na corrente Me fez me lembrar de um pensamento Que eu acredito muito Que eu quero partilhar com você Já para abrir o programa de hoje Abre aspas Me ame quando eu menos mereço Porque é quando eu mais preciso Me ame quando eu menos merecer Porque é quando eu estarei mais precisando De você Do seu afeto Da sua atenção Do seu carinho Do seu amor Nós precisamos amar as pessoas Que não merecem Porque a gente aprendeu Que a gente tem que Retribuir as pessoas Que nos fazem bem Retribuir aqueles Que nos dão bom dia Retribuir Aqueles que nos elogiam E na perspectiva do cristianismo Nós aprendemos que é justamente o contrário Justamente aqueles que mais Nos agridem Que mais nos atacam São os que mais estão Precisando de nós E não é justo Que nós digamos não A essas pessoas Me ame por favor Quando eu menos mereço Quando eu te xingo Porque se eu estou te xingando Já significa que eu não estou bem Dentro de mim Esses dias eu me lembro Recebi por e-mail Em arquivo PPT Powerpoint Um e-mail que dizia que E é uma grande verdade Existem algumas pessoas Minha gente Que estão se comportando Infelizmente coitadinhas Como caminhões de lixo O que que é isso? O caminhão de lixo Precisa jogar o lixo Em algum lugar São pessoas Que tem tanta coisa Encalacrada Dentro do peito Já saiu Virado com a esposa Já saiu virado Brigado Com o marido Já está Num relacionamento ruim Com os filhos Está péssimo no namoro Está sendo pressionado No trabalho E vai juntando Aquelas palavras tóxicas São palavras de mal ao goro Que as pessoas dirigem Para nós Você não presta Você não vai pra frente Tudo que você faz Dá errado A pessoa vai guardando Aquela palavra dentro do peito Então o que acontece? Quando ela está no trânsito O primeiro que deixou De dar certo Ela despeja o lixo dela Ela pega o caminhão Levanta Aquela parte E despeja todo o lixo No primeiro que encontrar Pela frente Quando uma pessoa Faz isso Minha gente Não é necessariamente Porque ela é má Mas porque ela não está Dando conta Dos lixos interiores Que ela tem E você precisa olhar Para essa pessoa E falar Puxa vida Ela me atacou Mas não foi a mim Que ela atacou Eu fui o primeiro Eu fui o bode expiatório Ela está mal por dentro No fundo Nenhum ser humano É mal lá dentro Porque o homem Saiu bom das mãos de Deus Aliás A Bíblia nos diz Que nós fomos criados A imagem e semelhança De Deus Nenhum homem saiu mal É a vida Que vai nos tornando maus São as palavras tóxicas Que as palavras dirigiram Que as pessoas dirigiram a nós Muitos de vocês Que me ouvem Tenho certeza Ou me assistem Quantas e quantas vezes Você ouviu sua mãe falar Mas você não vai para frente mesmo Não Tudo que você faz Não dá certo Nunca vai conseguir Um homem que te ame Nunca vai conseguir Uma esposa que te ame As vezes no calor da raiva Nossa mãe disse aquilo Não porque não nos amava Mas porque não deu conta Dos lixos interiores Que trazia dentro de si Por isso que essa frase Vem muito a calhar Me ame Quando eu menos merecer Me ame Quando eu menos mereço Porque é justamente Quando eu Mais preciso E muita gente Precisa não ser amada Porque estão cheias De palavras tóxicas Que não foram descartadas E por isso Nos criticam E por isso Nos tratam mal E por isso Nos espezinho E olha Fala uma coisa pra você Quando eu comecei A enxergar as pessoas Que me atacam Não como eu Sendo o problema Mas o problema Partindo delas Não em mim Eu me comportando Como um data show Ou melhor Como um telão de data show E a pessoa Como um data show Reprojetando As más resoluções Dela em mim Aí eu consegui Eu Padre Wagner Melhorei Consegui ser uma pessoa Um pouquinho melhor Ainda falta muito Pra melhorar Mas consegui ser uma pessoa Um pouco melhor E aqui eu vou ensinar Um segredo muito importante Pra você Sabe aquela pessoa Mais difícil Aprenda a olhá-la Como vítima E não como culpada Quando você Começa a enxergar Aquelas pessoas Que tem até atitudes Monstruosas Com as quais você convive Que tudo tá ruim Tudo é péssimo Que joga você Contra os outros Que vive colocando Intriga E é interessante Que a palavra Diabolos Em grego Significa aquele que separa Tem gente que tem Esse diabolos O que quer dizer isso Essa palavra grega Que separa os outros Que não consegue Promover unidade Aquela pessoa Quando chega no lugar Ela coloca Erva daninha Cisânia Tinha até uma novela Da Globo né Vou espalhar cisânia Tem gente que espalha Cisânia Onde pisa Você tem que enxergar Essa pessoa Mais como uma vítima Do que como uma culpada E aí as coisas melhoram Quantas e quantas vezes No meu confessionário Eu encontro pessoas Que dizem assim Padre Tem um bloqueio Com a minha mãe Meu pai Sobretudo meninas Talvez seja o seu caso Com meu pai É de boa Eu pulo no colo dele Brinco com ele Mas com a minha mãe Não é que eu não goste Mas tem uma coisa Que bloqueia Que minha mãe Não é como meu pai Aí você precisa aprender Uma coisa muito importante E refletir Sobre uma coisa Muito importante Será que a sua mãe Recebeu o amor Que você está cobrando É a mesma coisa Que você chegar no mendigo Que está com o bolso E a carteira vazia E falar para ele Me empresta cem reais Como é que alguém Vai te dar uma coisa Que não tem Que não recebeu Você que teve um pai Monossilábico Um pai calado E você se culpa até hoje E culpa ele também Porque seu pai Não te deu atenção O afeto que você queria Mas como que seu pai Foi educado Pelo pai dele Que tipo de carinho E de eu te amo O seu pai ouvia Quando era criança Não é justo Que você cobre de alguém Algo que esse alguém Não recebeu Quando você começar A encarar seu pai E sua mãe Como vítimas Da própria história E não como culpados A forma como você Administra seus problemas E até a forma Como você enxerga as pessoas E até a forma Como você passa a lidar Com os seus erros Porque você passa a ser Uma pessoa mais tolerante Muda Que triste saber Que tem pessoas Carregadas de ódio Vocês já perceberam Que eu gosto muito Da literatura Já faz alguns programas Que nós já nos conhecemos E sempre Vira e mexe Mexe e vira Eu dou uma pitadinha De Shakespeare aqui Em uma das peças Não sei se é em Macbeth Mas não importa qual Shakespeare vai dizer assim O ódio O rancor A mágoa É uma taça de veneno Que você bebe Esperando que o outro caia Essa frase Esse pensamento É impactante É uma taça de veneno Que você está bebendo Gló, 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 gló Esperando o outro capotar Quem vai capotar Nessa história? Você Isso me faz me lembrar Que certa vez Um molequinho Chamado Gustavo Foi humilhado Pelos colegas da escola Pelo magangue Que ele não fazia parte Ele era franzino Era um dia de chuva Jogaram o caderno dele Na poça d'água Chutaram ele Jogaram ele Na rua Ele ficou com a roupa Toda suja Toda encartida Ele ficou com muito ódio Em casa Mas muita raiva E Geralmente ele dizia Bom dia Boa tarde papai Dava um beijo no pai Chegou Bateu a porta O pai estranhou O pai era Marcineiro Estava serrando Na carpintaria E o pai foi no quarto dele E falou Gustavo O que foi? Chegou tão bravo Eu estou com muito ódio pai Respondeu ele Franzino Rangindo Rangendo os dentes Você quer me contar? Sim É o João com a gangue dele Aquela história de novo Eu não aguento mais Eu queria que ele morresse pai E o pai preocupado Com aquele sentimento Podre E ruim E mortal Que estava tomando conta Do coração do moleque Fez um exercício Falou filho Quer que eu te ensine Um jeito da raiva a passar? Pois não Quero Mas eu queria mesmo Bater neles Não Vou te ensinar Um jeito diferente Tá bom O que tem que fazer? E o pai trouxe um saco de carvão Que ele ia usar no churrasco No domingo Levou ele pro fundo do quintal Onde a mãe tinha estendido Na varanda Lá atrás As roupas E falou assim Filho Tá vendo aquelas roupas Da mamãe? Hoje você pode descontar a raiva A mamãe não vai brigar com você O pai compra a bronca Pegue o carvão E faça de conta Que cada peça de roupa Era um cara da gangue E joga Acerta Joga Tá bom pai É só isso? Isso Ele começou a jogar Jogava 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 Quando você terminar Você chama o pai Tá bom E ali ele ficou por alguns minutos Acabou com o pai Já terminei O pai foi lá Falou filho Passou a raiva Você tá se sentindo melhor? É Tampouco melhor Mas ainda tem um pouco de raiva Filho Dá uma olhadinha nesse espelho Que o pai trouxe Que tem o seu tamanho O moleque se olhou E percebeu que estava Todo pretinho de carvão Do dedão do pé Até o cabelo E o pai falou assim Agora dá uma olhada Nas roupas Estendidas no varal Ele olhou E o pai perguntou assim Você acertou todas? Não pai Algumas eu errei Na verdade errei a maioria As roupas ficaram sujas? Ficaram Mas agora olha você no espelho Mais uma vez E o moleque percebeu Que tinha carvão Até dentro da unha Só se podia ver os dentes E o globo ocular do rapaz E o pai falou assim Filho Quem ficou mais sujo? As roupas ou você? O moleque falou Foi eu papai Todas as vezes que você se vinga Quem sai mais sujo na história É sempre você Não a pessoa que foi vingada Sempre é você que se mancha Sempre é você que depois Precisa de um banho E quando você vai guardando Essa mágoa Esse rancor encalacrado No teu peito É uma coisa interessante Que você dorme E acorda com o inimigo Você pensa nele o tempo todo E ele nem está pensando em você E você está dormindo E acordando com o inimigo O que ele está fazendo agora? Onde ele está agora? Por isso sim O ódio É uma taça de veneno Que você toma Esperando que o outro caia É uma imprudência É uma loucura E hoje a ciência comprova Gente Que inúmeras doenças São causadas Por rancor E mágoas guardados Aqui eu quero contar Um testemunho real Você pode acreditar Ou não Aí fica Com você Um homem que Morava em Minas Gerais Aqui no Brasil E tinha um filho Único Que ao completar 18 anos E passou na faculdade Passou no vestibular E os pais Tinham Boas posses Tinham posses O sonho dele Era ganhar uma moto Harley Davidson E como o filho Passou com louvor O pai resolveu Presenteá-lo Mas Como muitas Dessas molecadas Às vezes não tem Juízo O moleque se envolveu No acidente Foi arremessado Para longe Numa batida Numa rodovia E o guidom Da Harley Davidson Entrou no abdômen Do rapaz Chegou com vida No hospital Mas estava Entre a vida E a morte Passadas horas Na UTI Na cirurgia No centro cirúrgico O médico Chamou a família E falou Olha Lamentamos Mas Do ponto de vista Humano Não há mais nada Que nós possamos fazer Pelo filho de vocês Aquele pai Aquela mãe Ficaram desesperados E o médico disse São três dias de vida Isso é uma história Aconteceu aqui no Brasil E o pai Atarantado O único filho Saiu daquele hospital Deixou o carro No estacionamento Procurou A igreja que ele se lembrava A igreja mais próxima Entrou numa capela Onde estava a Eucaristia O Santíssimo Sacramento Se ajoelhou E brigou com Deus Como o senhor me permite Meu único filho E eu queria que ele se formasse Ele ia ser médico Começou a faculdade agora Ficou muito bravo E chorou muito E quando já estava Cansado de rezar De xingar inclusive Que as vezes Os salmistas ficam bravos Com Deus As vezes nós ficamos Chateados Que a gente não entende Alguma coisa que aconteceu Ele falou assim Senhor Eu nunca fiz promessa Mas ele é tão importante Para mim Que qualquer coisa Que o senhor me pedisse Eu faria Mas qualquer Ele não viu nada Talvez não porque Deus não falou Mas porque as vezes Nós estamos surdos demais Ele olhou para Deus E falou Lá naquela capela Naquele sacrário Onde estava a Eucaristia Você não vai falar nada O que o senhor quiser Eu faço Pede O que o senhor quer Que eu construa alguma igreja Que eu venha da minha casa O que o senhor quer Enquanto ele fazia oração Veio-lhe a imagem De um irmão Eles eram quatro irmãos Esse senhor De um irmão Que ele não falava Há muitos anos Há mais de 15 anos Brigaram por causa de herança E quando veio a fotografia Na cabeça dele Do irmão Ele falou Senhor Chorou mais ainda Ele falou Isso não Eu falei qualquer coisa Mas É isso que eu estou entendendo O senhor quer que eu vá lá Pedir perdão Não O senhor sabe muito bem Que foi ele que errou O senhor sabe muito bem Que ele pegou a parte do terreno Que era minha Que meu pai deixou pra nós Que era pra gente dividir por igual Eu não aceito Quem começou a briga foi ele E ainda que eu pensasse em perdoar Ele que viesse até mim Eu não vou não E Deus ficou silencioso Naquela capela De Minas Gerais Quando ele saiu Daquela capela Ele voltou para o hospital Pegou o carro no estacionamento E com muita dificuldade Tentou se lembrar Qual era a última casa Que o irmão morava Que nem sabia mais Onde aquele irmão morava Só sabia que era Numa cidade Vizinha Andou aquilo A metragem necessária Ficou com muita vergonha De Mas era pelo filho Ele sentiu Que Deus pedia aquilo Pelo filho Embora ele não entendesse Com muita vergonha Que o irmão não aceitasse Tocou a campainha Já achando Que outra pessoa Morava ali E que talvez Pudesse dar informação De onde o irmão dele Estava morando Depois de 10, 15 anos Que se passaram E de repente A porta Da sala se abriu E um senhor Já envelhecido Abriu Com controle remoto O portão E levou um susto Ao ver o irmão E antes que ele pudesse Ensaio qualquer discurso Falar qualquer coisa O irmão que abriu a porta Correu-lhe ao encontro Beijou Chorou Chorou muito E falou assim Você não imagina Quanto tempo Eu esperei por isso Que você viesse Ou que eu Tivesse coragem De pedir perdão De devolver o que é teu Inclusive E de acabar com essa besteira Que nos separou Depois que nosso pai morreu E é que eu nunca Tive coragem De ir lá Porque eu achei Que não merecia O teu perdão E o outro chorando Também Até E lameando Lamecando ele De lágrima Dando um banho De lágrima Eu também No fundo Sempre quis Mas meu orgulho Não me deixava Vamos entrar E apresentou Para a esposa E o irmão E ela ficou Assustada Serviu um café Se sentaram Daqui a pouco Depois de uma hora De conversa Contando tudo o que aconteceu Até se atreviam A dar algum sorriso No meio da dor Do sobrinho Que agora descobrira Que na época Tinha apenas 3 anos E que agora Estava entre a vida E a morte no hospital Após terem se abraçado E se perdoado Passados Meia hora 40 minutos Toca o celular Do pai E a esposa Diz amor Não sei O que aconteceu Mas nosso filho Está recuperado E daqui a pouco Vai para o quarto São e salvo E os médicos Não me entendem E o marido Do outro lado Falou Eu entendo amor Eu entendo Depois eu te conto O que foi que aconteceu Mas saiba Que foi uma intervenção De Deus De Jesus Na nossa história Talvez esteja na hora De começar a parar De pedir milagre E começar a pedir perdão Porque muitos milagres Que você espera São consequências De perdão Que você ainda Precisa dar Nós não temos o direito De pedir a benção E o milagre Se nós ainda não amamos Se nós ainda não perdoamos Já chegou a hora De começar a parar De pedir milagres E tomarmos a consciência De que mais do que nunca Nós precisamos A começar A pedir perdão E aí você vai me dizer Aquela velha frase Mas ele não merece E eu Diria como eu comecei O programa de hoje Me ame quando eu menos mereço Porque é quando eu mais Preciso Hoje Eu queria terminar O programa de hoje Pra você ver como passa rápido Queria terminar O programa de hoje Contando uma pequena metáfora Pra vocês Que vai ajudar A aprofundar mais ainda Isso que o padre Tá falando Eu sei que você Já está convencido Mas é só pra te ajudar A se aprofundar Um pouco mais Agora sim É uma história Isso que eu contei Foi um testemunho Agora é uma história Isso que aconteceu É real Aconteceu no Brasil Em Minas Gerais Com o senhor Que nós conhecemos Da igreja Mas nessa história Quero contar Diz que um pai Tinha quatro filhos E eles moravam No deserto E foram criados ali Portanto os quatro filhos Não conheciam a árvore No máximo arbusto E o pai queria passar Um ensinamento Muito importante Pra molecada Antes que ele morresse E pediu que a molecada Viajasse pra uma floresta Pra conhecer o que é A árvore Num bosque Só que ele mandou Cada filho Numa estação Ele não mandou Os quatro De uma vez só E assim Ele mandou Um filho Primeiro No inverno O segundo Ele mandou Na primavera O terceiro Ele mandou No verão E o quarto Ele mandou No outono E mandou O primeiro filho Então Quando o filho Foi lá Demorou um certo tempo Fez um relatório Falou Pai Conheci O que é a árvore Negócio feio Pai Retorcida Seca Não tem nada de verde E cá entre nós Eu acho que está morta Então é isso filho Você tem certeza Que é isso que você viu É pai Esquisita a árvore Não gostei não Não tem nada Nem sombra faz Tá bom filho Aí o pai Mandou o segundo filho O segundo filho Foi lá Fez um relatório Estudou a árvore Falou filho Já que você voltou Conta pra nós E o segundo filho Falou assim Pai Como é verde Como é linda E que perfume Pai Tem brotos Por toda parte E eu diria Poeticamente O segundo filho Era meio poeta Eu diria que A árvore é um negócio Que é cheio de promessas Porque os brotos São promessas De alguma coisa Que virá E o primeiro Falou Não é possível Uma árvore Não é isso Mas ficou quieto E assim Foi o terceiro E o terceiro filho Falou assim Nada disso A árvore é cheia De flores E flores Perfumadas Onde vem a abelha Colher néctar E cheio de borboleta Em volta Porque o perfume Atrai todos os insetos É lindo demais Um perfume exuberante Uma árvore É uma coisa cheia de vida O outro falou Nada disso Não tinha nada de flor Só tinha broto E era verde Mas flor não tinha E aí o pai Decidiu mandar o último quarto O quarto foi Voltou com o relatório Nada a ver Uma árvore Ela é cheia De um negócio Muito gostoso Que as pessoas Chamam de fruto E ela estava Com tanto fruto É tão generosa A árvore É tão generosa Que ela estava Arqueada Curvada Verde Chega de fruto Para quem quisesse Chegar e comer E de graça Não precisa pagar nada Os outros três falaram Nada a ver Aí o mais velho Falou Pai Qual de nós Está certo hein O pai sorriu Com a sabedoria De um ancião E respondeu Todos filhotes Mas é que cada um De vocês conheceu A árvore Em uma estação Pessoas São como árvores Nós não podemos Julgá-las E desistir delas Só por causa De uma estação Chega mais Em que estação Você encontrou Aquela pessoa Talvez no inverno No inverno pessoal Quando ela te tratou Tão mal E te disse Aquele bom dia Atravessado Não julgue As pessoas Apenas por uma estação Se você desistir De uma pessoa Quando chegar o inverno O inverno Chega para todos Você tem Grande tendência E possibilidade De perder as promessas Da primavera As promessas De frutos Que podem chegar De frutos Que virão Não desista De uma pessoa Apenas por uma Estação E tampouco Julgue uma pessoa Apenas por uma estação Afinal de contas Invernos rigorosos Minha gente Todos nós passamos E quando a gente vê Uma árvore no inverno Você fala Morreu Morreu não Está viva Espera a primavera Chegar Termino com uma última Meditação Grave bem isso Que eu vou falar Toda agressão É um grito Desesperado Por atenção Toda agressão É um grito Desesperado Por atenção Se uma pessoa De repente Que você Está achando Que está te maltratando Está te judiando Que foi difícil Com você No fundo Aquela agressão Quer dizer assim Pelo amor de Deus Presta atenção em mim Toda agressão É um grito Desesperado Por atenção Quero terminar O meu programa de hoje Convidando você Olha só Se você quer participar De algumas missas Toda segunda-feira Aliás Toda primeira Toda primeira Segunda-feira do mês Na São José Operário Na Vila Progresso Tem missa de cura E libertação E todo dia 10 No Santuário Santa Filomena Tem até placas de trânsito Indicando o caminho No Santuário Santa Filomena No Jardim Abaité Todo dia 10 Também 7 e meia Tem missa de cura E libertação Então decorou Toda primeira Segunda-feira do mês Na São José Operário Na Vila Progresso E todo dia 10 7 e meia No Jardim Abaité No Santuário Santa Filomena Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Muito obrigado Por fazer acontecer Junto de nós Coisas da vida Porque afinal de contas Apesar de tudo Dos altos e baixos E viver É bom É bom demais Até o próximo programa Se Deus quiser Tchau 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 Tchau